Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Nia! Lançou a nova TT, tá bom? E com essa nova TT veio uma melhoria no Valsh, porque antes você conseguia... Se você pulava a janela e você dava uma voltadinha pra trás, tá ligado? E era horrível, tu tomava um hit absurdo com isso. Agora não, você pula a janela e vai lá pra frente já, tá ligado? E eu tô usando a buildinha do Fast Valsh, que eu vou explicar pra vocês como é que ela tá funcionando. E trouxe duas partidas bem legais pra vocês, é... O Valsh me ajudou muito nas duas partidas, vocês vão gostar muito de assistir. São partidas muito, muito divertidas, eu tenho certeza que vocês vão amar, mano. E eu tô aqui com essa build, que como eu disse pra vocês, é a build do Fast Valsh, tá bom? Junto com o Iron Will e o Dead Hard pra poder eu não gemer. E o Dead Hard pra poder chegar na janela mais rápido, principalmente, tá ligado? E esses dois parts no meio aí, o Resilience e o Spiny Teal, eles são... Eu tô usando ele basicamente pra pular a janela mais rápido, porque os dois me dão uma melhoreia... Na pulada de janela, tá ligado? Então, quando eu tô machucado, o Resilience faz eu pular mais rápido. E o Spiny Teal faz eu pular mais rápido, caso o Killer esteja olhando pra mim. Então, eu estando em Chase, o Killer vai tá olhando pra mim. Então, eu pulando a janela super, super rápido. Ainda com essa nova mecânica entre arpa, né? Essa nova melhoria aí no vault. Tá ridículo, tu pula e o cara nem vê, mano. O cara dá um hit absurdo achando que vai pegar. E tu já tá lá no outro mapa, tá ligado? É muito bom, de verdade, velho. E aqui eu vou com a lanterninha roxa, tá bom? Que é a melhor de todas, junto com as baterias. Que é a melhor combinação, que é a bateria verde com o filamento. Pra lanterna poder durar mais tempo. Então, é quase infinita a lanterna. Eu consigo dar uns 10 flashlights, 12, tá ligado? Eu tenho muita lanterna com esses addons. Então, a lanterninha não tem como faltar no videozinho de seu live. É maravilhoso usar uma lanterninha, né, velho? Não tem como, mano. Então, é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Caímos no Cold Tower, né? Cold Tower, olha que é um bom mapa. Ele foi modificado agora, né? Quem que é o Killian? Já tô ouvindo o coração, já. Quem que é o Killian? Ah, é o Fred, tá. Eu suspeitei que era ele, daí eu fui olhar pro bagulho e era ele mesmo. Será que ele me ouviu correndo aqui? Nossa, já destruí o totem dele, velho. Coitado desse cara, mano. Ele não era hunter de graus, então ele tomou na xerimba, velho. Nossa, se for o tree of the hunt, né? Mas acho difícil ser. Deve ser algum totem importante. Ele tá com um addon bem chato, velho. Só quero ver. Será que o cara vai cair já, mano? Ele vai lá salvar ele, mano. Tá, ele tá vindo pra cá. Ok. Eu quero acordar ele. Vou acordar ele. Pronto, acordei ele. É melhor. Se tu realis que o Tiago, o cara acorda, tá ligado? Tá interessante aí. Ele tá vindo aqui. Tá vindo aqui, tá vindo aqui. Corre. É essa hora de meter o pé, filho. Eu pulei, mas... Bom, ele correndo reto seria melhor do que ele pulando. Porque o Fred podia dar a volta. Então eu meio que ajudei ele. Se ele fosse pular, né? É, ajudei ele. O cara vai e cai. Fica quietinho aqui, filho. Cadê ele? Vou ficar quietinho. Meu Deus do céu, velho. Ele me viu. Eu não acredito, mano. Droga, eu tentei dar a volta. Eu vou correr por aqui, então. Eu vou tentar salvar ele na lanterna. Bad Ride, eu consigo fugir. Beleza, corre. O que aconteceu? Nossa, o Jake conseguiu fugir, mano. Ah, a gente tá riu. Nice, velho. Nice. Perfeito, mano. Que que foi isso, velho? Ele tá com poça. Poça é inferno, mano. O Jake, acho que... É, ele vai cair por causa da poça. Ele só podia não tomar um catch ali, né? Não caiu, então ele gastou a cheque. Se ele fosse para a lanterna, ele tinha caído, velho. Minha Nossa Senhora. Tá, ele pegou a Nia. Vai pegar. Nossa, não pegou, mano. Ele só estava na lanterna, mas ele já está esperto, esse Fred. Meu Deus. Vou dar a volta por aqui, mano. Ele viu? Não. Meu Deus do céu. Nossa, é o novo vault, velho. Confia no novo vault, mano. Toma, amiguinho. Beleza. Tá, eu vou ter que gastar cheque agora. É, consegui dar o stun ali. Talvez eu consiga relar ela por causa desse stun. Vamos ver. Yep. É, foi uma boa gastada. Menos um gancho pra ele por causa dessa gastada de cheque. Então tá valendo. E ali, ele ia me derrubar também. Tudo bem que ele respeitou, né? Mas, ok. Beleza, agora acertou outra pessoa. Vou tentar fazer o gerador então, vai. Nós, acabou o geradorzinho aqui já, velho. A mina foi enganchada, já salvaram. Agora caiu de novo. Me rila, amiguinha, vai. Ih, deu um more nela. Ele tá de more. Nem ferrando que ele tá de more, velho. Não tô crendo. Vai, rila, pelo amor de santo pembo. Tá safe. Ele parece que teleportou. Tá, eu vou acordar, porque caso ele entre de vez comigo, eu não tô com a poça. Nossa. Essa partida vai ser complicada, mano. Meu Deus, ele tá muito aqui, velho. Meu Deus do céu, amiguinho. Ele não tá com o fake python, tá bem safe. Ele batendo no nada. Meu Deus. Beijo, Miguel. Eu vou ficar nessa palha aqui, filho. Ela vai continuar em mim? Nice, velho. Toma. Beleza. Agora eu vou correr pra palha aqui, filho. Vou dar a volta. Vou tentar me baitar aqui na palha. Deixa a lenda. Se ele fizesse mais um bait. Beleza. Eu vou pra frente e volto. Ele tá com a palha. Ele não espera isso. Nice. Aqui tem outra. Ali tem uma... Outra palha também. Nice, velho. Eu vou dar a volta por aqui, então. Provavelmente... Ele tá tudo aberto. Meu Deus. Ele não viu. Ele não viu. Ele não viu. Cadê ele? Aí tá ali. Caralho, mano. Olha isso. Tu pula e vai pra frente, mano. Que delícia que tá pular uma janelinha, velho. Meu Deus do céu. Tá, o Jake já saiu tacando. É, eu ia cegar ele, mas não deu. É bom que agora a janela tá toda aberta. Tipo, não existe mais janela que tá bloqueada, pelo que eu vi. O que existe é a janela que foi carinha bloqueada e virou uma porta. E as janelas que era pra ter... Onde já era pra ter janela, tem janela normal aberta. Só que tem uma porta pra meio que não deixar tão forte, tá ligado? Então tá bem interessante, velho. Vou acordar. E vamos fazer gerador com essa mina aqui, então. Só bora. Ela tá com provice, mano. Ela tá com provice pra... Pra deixar a velocidade do gerador mais alta. É bem interessante, velho. Esse perk é muito bom, mano. Pra tu fazer gerador mais rápido. Nossa senhora, é muito, muito bom. Tá, ele vai derrubar ela aqui. Acho que não... Ah, não, tem uma palha ali sim. Agora tem. Ah, não tem, não. Dead hard, na raíse. É bom que dá pra eu dar a volta por aqui. E tentar salvar ela. Ah, tô daí, ninguém. Tava nem vendo o bicho, velho. Tava nem vendo o bicho, mano. O cara desapareceu porque eu não tô no mundo dele. Caralho, velho. Eu buguei um pouquinho, mas deu pra entender já que tava a cara dele. Pra onde ele foi? Correu pra cá? É, correu pra cá. Eu vi ele piscando ali. Ali tem outra pallet, mano. Tá. Não. Ah, não. Eu não vi que ele veio por ali. Não acredito, velho. Mano, essa poça me ferrou, velho. Fuck that shera. Fuck that shera. Fuck that shera. Meu Deus. Que que foi isso? Ah, eu tô sem adrenalina. Olha isso, velho. Tá, o cara vai me salvar. Eu acho, né? Se ele não tiver no edge. Se ele não tiver no edge. Tá bom, velho. Não, não tô daí. Não, não tô daí pra mim, né? Não tô daí pra mim, Fred. Eu confio em Jake. Vai, o camper a feão. Ele já ia camperar sem o gerador ligar. Imagina que o gerador ligar. Vai, essa é a hora. Essa é a hora. Nice, velho. Ai! Empurrei ele. Vai, Jake. Me ajuda. Ah, velho. Ah, ele tem no edge. Ele tem no edge. Ah, não, velho. Ele tava esperando o Bottle, talvez. Ah, tem um DS. Vai. Ah, tem um DS. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Eu aqui no Ormond e é um Billy. Quando eu tô de Billy e cair esse mapa, eu não gosto não, velho. Esse mapa é meio chato pro Billy. Tá, cadê? Tá aqui, beleza. Vamos ver qual é a skin dele. Skin de P3, ok. Ok, vamos ver se ele vai ter engrave ou alguma coisa. Pelo que eu vi, não sei se ele tem não. Vamos ver agora. Tá, não deu pra entender se ele tem. Ah, acho que ele não tem não. Ele bateu de cara e voltou muito rápido. Então ele tá com um azadão de... E tem menos cooldown. Vai vir mim, mano. Como que ele não quer nada? Se ele tivesse engrave, ele não dá curva aqui, não, velho. Será que ele tenta dar curva? Have no idea. Tá, ele tenta sim. Aqui ele não consegue dar curva, não. É, tá sem engrave. Ok, miguinho. Vamos rodando aqui com ele. Ganha tempo, velho. Tudo é questão de ganhar tempo nesse jogo, velho. Ele também não consegue. O quê? Mano, que mentira, velho. Que mentira, mano. O cara me encerrou a 6 metros, velho. Como assim, mano? Eu vou botar o replay, velho. Isso foi muita mentira. Não é nem show, velho. Foi ridículo. Foi muito longe que ele me encerrou, velho. Encerrou o ar, mano. Ok, que ele encerrou pra reclamar de alguma coisa nesse jogo, né, velho. Se o jogo falar que foi, é porque foi, né? Cadê ele? Ele voltou aqui? Não. Se o jogo falar que foi, é porque foi. Me rila aí, vai, miguinho. Corre pra caralho, filho. Ele foi no cara. Ele não vai tacar essa parte, né? Nossa, ele errou a curva. Ele vazou, tá? Ah, ele vazou. Peraí se eu salvava ele. Eite, ele tá com infectiose. Ele tá com infectiose. Vou fazer gerador, então, vai. Depois eu sorri lá. Não tem problema, não. Meu Deus. O bicho não me viu. Ele vai ficar me procurando lá agora eternamente. Ele não me viu, velho. Que engraçado. Meu Deus. A lenda, viva. Filho, me double heal. Eu confio no double heal. Thank you very much. Agora corre todo mundo, filho. Ele não veio em mim, não? Ele foi no cara machucado. A lenda. Não, ele foi na mina ali, pode crer. Ah, tá todos os três aqui, mano. WTF? Nem tinha visto. Ele vai querer derrubar aquela mina ali agora. Ah, ele deu M1. Ok. Ninguém gritou com o M1 dele. Que estranho. Eita, pêmba. Corre, filho. Tem que pegar aqui, eu não vi nada. Ah, do jeito que esse Billy tá? Do jeito que esse Billy tá, velho. Meu Deus do céu. Tá vendo? Ele sempre cai nisso. O cara vai fazer a curva, ele não liga pro que o cara vai fazer. Ele sempre acha que o cara vai virar reto, tá ligado? Ok. Vamos continuar rodando. Rodando. Ele vai ligar agora? O cara vai virar reto, ele vai virar reto, ele vai virar reto. Tá bom, velho? Dá a volta por aqui, mano? Não sei se aqui ele consegue dar a curva. Ok. Spirit Fury. Uh! Caralho! Essa foi no último segundo, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele voltou do nada, velho. O que esse cara quer, mano? Sabia, eu corri reto porque eu sabia que ele ia fazer isso, velho. Tá aqui, eu caí, velho. Eu não sei que tem uma palha de pra lá. Ele tá com um bambuzo. É, não tinha como. Aqui era, mas seguramos ele muito tempo, velho. Aí. Foi quase a partida inteira, mano. Se eu tivesse caído agora... Só que eu também tava sem adrenalina, né? De qualquer forma. Conseguimos segurar os últimos geradores. Foi bem nice essa chase, velho. Aqui não tinha muito mais o que fazer, não. Por causa que a general tinha bloqueado e tudo e tal. Mas tá valendo. Agora é só se rilar e me salvar. Não acredito que ele não vai camperar, não. Deu muito bom, velho. O complicado é que a mina voltou pra cá, mas tá safe, vai. Só me salvar. Noice, noice. O jeito que tu vai ficar pra ele vir em mim. Não, ele vai vir em mim, não. Ah, ele me viu, né? Ele vai fazer de luck, provavelmente. Vou pular, mano. Não deu de cara. Ele tá com a dom de voltar rápido. Toma, amiguinho! Dead hard guard. Sou eu que vou morrer nessa história. Vocês vão ver. Vão ver que sou eu que vou morrer. Aqui tem uma parede, tá safe. Ah, é safe nada, filho. Ok. Corre pra caralho, velho. Cadê? Cadê a porta? Please open the door. Ah, não tá opada. Ele foi lá na porta mesmo. Eu achei que já tava... Já tava aberta, mas não tinha aberta ainda, não. Eu poderia tentar abrir, mas é muito arriscado pra mim. Eu morro no gancho, velho. É muito arriscado. Tá, ele tá com o Spirit Fury já. Eu tenho que tacar a parede muito antes dele chegar nela, senão... Ele tacar um Spirit Fury aqui é GG, velho. Nossa Senhora, ele sabe que eu tô aqui. Ele me viu, eu acho. Ele vai voltar? Eu voltaria. Não voltou. Tenta abrir aqui então, vai. Foi, disse. Foi, disse. Tenta abrir mais um pouquinho, pelo menos. Ali, ó. Ele pegou ela. Pode crer. Tá, mano. Deixa 9 e 9 aqui então. Vamos ver o que a gente pode fazer, velho. Eu não tenho ideia, velho. Ah, eu queria rir lá. Não, não. Corre, corre, corre. Sai daqui. Ele foi lá no outro cara. Tem que salvar o mais rápido possível. Antes que ele derruba outra pessoa. Ele tá com o Spirit Fury, então. Beleza. Meu Deus. Build do Vault Speed God, mano. Caralho. Ele checou pra ver se eu tinha feito bait. Só que eu já saí pulando. Eu esperava que ele fosse. Cadê ele? Tá aberto lá a porta, mano. Tenho que abrir a outra aqui. Ah, tá aberto a outra lá também. Ele tá com o Spirit Fury, provavelmente, mano. Eu acho que ele tá. Quase certeza, velho. Será que tem alguém em perigo, mano? Acho que tem, porque ele tá ligando a serra. Ninguém foi pra porta. Tem alguém em perigo, velho. Abriu lá. Acho que é GG, né? I think that's GG. É, tá geral safe. Eu vou lá correr na outra porta e vou abrir lá, então. Espero que ele não venha pra outra porta. Senão eu tomei na chulapa. Meu Deus, eu tomei na chulapa. Eu não acredito que eu tomei na chulapa. Não, eu não acredito nisso. Eu não creio nisso, meu irmão. Não, ninguém foi pra fora. Deixa eu fugir. Tô falando sério, tô falando sério. Tô falando sério aqui, ó. Eu vou abrir, aí eu vou fugir, tá? Não, tu dei nó. Ele deixou eu fugir, velho. Foi uma boa partida, velho. Ele não quis saber. Agora eu quero que ele me macho. Agora eu tô triste, velho. Agora eu tô triste, velho. Não faz ideia de quem se vê esse killer, velho. Tá, eu vou fugir no mall aqui, tá? Vai. Ai, caralho. Na to dei, na to dei. 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 Ah, GG, mano. Tá valendo. Foi uma partida muito divertida e foi muito boa, velho. GGzão, mano. Foi bem legal essas duas partidas. Espero de verdade que vocês tenham gostado, mano. Tá aí duas partidinhas aí com a nossa linhazinha, com essa build sensacional. Vocês viram que o negócio do novo vault aí foi insanamente bom, velho. Me ajudou muito. GGz, velho. Muito bom. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu não fui pro outro portão porque eu achei que ia ter alguém em perigo. Era pra eu ter ido mesmo, mas eu achei que ia ter gente precisando de save. Daí eu meio que me suicidei, né? Porque era óbvio que ele ia pra outra porta depois. Tá valendo. Mano, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeozinho, mano. Duas partidas muito boas. Espero de verdade que vocês tenham se divertido. Tá bom? Fala nos comentários se vocês querem que eu traga mais gameplays de Survivor aí, tá bom? Porque eu sempre gosto muito de gravar. São sempre partidas muito legais que eu trago aqui. E muito obrigado por tudo, viu, gente? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Um abraço.